Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos fazer aqui tomate seco ou tomate assado, da maneira que você quiser falar. Retirei a semente dos tomates e cortei ele em 4. Estou fazendo aqui apenas 4 tomates, vou temperar com sal, um pouco de pimenta do reino, um pouco de orégano, um pouco de cebola desidratada, uma colherzinha de chá mais ou menos que eu peguei com a mão, um pouquinho de chimichurri também, tempero gente fica a gosto, mas foi o que eu usei, limo pepper, gente aqui vou colocar um pouco de azeite, um azeite que é a gosto, só para hidratar ele para levar na fritadeira elétrica, porque o meu tomate vai ser feito na fritadeira elétrica, misturando. Aí é só misturar bem, fazer o temperinho né, passar direitinho nos pedacinhos aqui do tomate. Pessoal, depois que temperei bem, vou usar aqui ó, forminha de silicone para a fritadeira elétrica. Gente, essa forminha você encontra aí em lojas de utilidade ou em supermercados, eu comprei no supermercado, então gente, é bem prático usar essas forminhas aqui na nossa fritadeira elétrica. Então, vou colocar a forminha de silicone dentro da bandeja aqui da fritadeira elétrica e vou colocar aqui os pedacinhos de tomate, vou acomodar eles direitinho e coloco tanto que der né, que couber, levar para assar. A temperatura gente, vai ficar entre aí uns 20 e 30 minutos né, e você vai cuidando tá, colocar na temperatura média e vai cuidando para não queimar os tomates. Eu vou assar essa quantidade em duas vezes, porque não vai caber todos. Depois que ajeitei na forminha aqui os pedacinhos de tomate, aí vou levar ele para assar. A temperatura gente, vai ser média, uns 20 minutos, 30 minutos e cuidando, até ele ficar douradinho. Ó, vamos colocar na fritadeira elétrica. Gente, aqui já está pronto o nosso tomate, é só você ir cuidando lá para não queimar. Se ele desligar e não ficar douradinho assim, você liga de novo. Mas é isso, ficou bem assadinho, ficou bem gostoso. Então pessoal, depois de assado, vamos colocar ele num potinho e colocar mais alguns condimentos e azeite para fazer aqui uma conservinha de tomate assado né, de tomate seco. E você pode comer ele aí no lanche, colocar aí na salada, fazer uma... dá para fazer vários pratos com esse tipo de tomate, tá? Você pode colocar ele na saladinha ou colocar ele na conserva e servir no pão, no lanche, porque é uma delícia. Na tapioca, é ótima opção para lanche, você aí que não quer ficar comendo esses embutidos né, como mortadela, presunto e quer comer alguma coisa saudável, faça tomate assado também, que é uma delícia. Espero que vocês tenham gostado aí da Gi. Inscreva-se no canal, quem ainda não é inscrito, compartilha o vídeo. Alguém da família que nunca fez essa receitinha, passa para ela poder fazer. E aqui eu fiz com apenas 4 tomates e deu esse potinho de 250 gramas cheio de tomate seco. Aí você vai colocar um pouco de azeite aí até cobrir os tomates né, mas vai ficar muito saboroso. O dia que eu fiz aqui gente, ficou uma delícia. Eu estou reutilizando aqui ó, os temperinhos que eu coloquei na salada do tomate. E aí você pode deixar na geladeira, geladinho ou fora da geladeira se você quiser, que ele vai estar coberto no azeite. Tá bom? Então é isso. Tchau! Então pessoal, daí eu coloquei mais um pouquinho dos condimentos, que eu coloquei no tempero para assar, daí eu coloquei os condimentos e coloquei azeite até cobrir. Então é isso. Então é isso. Fique com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!